Fala pessoal aqui é o Elton Yojito, eu estou aqui vendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui no Vectron no episódio 9 né, sem se eu não me engano no episódio 9 no episódio 9, meu Deus, não posso dar esse vacilo jamais, episódio 9 não, episódio 19, tem que ponhar um na frente do 9, é 19 e amanhã sai o episódio 20, galera Vector, episódio 20, todas as nossas séries já está chegando aí no episódio 20 né, alguns não vai ter segunda temporada, alguns vai né, que nem Vector, Vector eu acho que sim tem a possibilidade de ter uma segunda temporada, o Teotransilvânia talvez não, então, enfim, eu já conversei isso aí com vocês né, só para quem acompanha os vídeos sabe né, da conversa que eu tive com vocês, acho que insônico que eu tive essa conversa com vocês, mas enfim, vamos prosseguir aqui, já se inscreve no canal, deixa o like, se eu ponhar se está chegando em mil inscritos, também segue lá no Instagram que vai estar aí na descrição do vídeo e se inscreve nos outros canais que também vai estar aí na descrição do vídeo, fechou? Bom, agora que vocês já fizeram tudo isso, bora aqui para gameplay né, nossa galera, antes de começar o vídeo, tipo uns 10 segundos atrás, antes de começar o vídeo né, 10 segundos atrás, eu levei um susto tão grande galera, mas, nossa, tão grande que era capaz de eu ter morrido aqui mesmo do susto, sabe? Porque o Vector, ele tem uma, tipo uma música de fundo de rock né, e eu gravo os vídeos com o som baixo né, porque mesmo eu colocando o volume no máximo, vocês não escutam né, vocês não vão escutar o som do jogo né, só minha voz mesmo e é isso, e né, daí eu fui né, terminei o oitavo episódio, foi a whatsapp né, beleza, ai droga, era para eu ter deslizado ali, e daí eu tive que aumentar o volume né, para eu escutar, mano, depois que eu entrei no jogo, porque eu ia voltar a gravar o rock, o som do rock mano, do jogo aqui, parecendo um tiro assim, mano, mano, eu levou um susto tão grande, o volume estava no máximo velho, e eu com fone de ouvido, eu levei um susto, mas, tão grande velho, mas, tão grande, que eu nem sei se vocês iam ver, esses vídeos velho, não sei se vocês iam ver esse vídeo, porque daí né, poderia ter ó, ido 10 para o meu, porque o susto foi tão grande galera, meu Deus, bom, eu já tô entrando numa intimidade aqui com vocês né, igual o Lucas, eu já tô entrando numa intimidade aqui com vocês, igual o Lucas Lina né, porque eu já tô falando do susto que eu levei, meu Deus, enfim, eu já tô até perdendo um pouco a vergonha, é bom gravar para o YouTube viu galera, é bom, eu gosto, eu gosto bastante, gravar para o YouTube e me tira do tédio né, então, por isso que eu perdi 3, 3 com mais, eu perdi, mesmo assim eu fui criando outros e foi, e foi, e tamo aí né, agora, com o dia que eu tô gravando, esse vídeo aqui eu tô com 380 inscritos, mas eu acho que no dia que tá saindo esse vídeo, eu já vou tá com muito mais, mas enfim, vamos lá, prosseguir, eu peguei aqui a manobra, esse cara aqui tá muito perto de mim, não tô gostando nem um pouquinho disso, mas eu vou gostar se eu pegar essa manobra, droga, vai vai vai, vamos simbora, vamos simbora, ai galera, como eu queria gravar um GTA 5 com vocês hein, GTA Online né, porque eu já gravei GTA 5 no mobile tá, no meu celular eu já gravei para vocês, e assim foi da hora né, mas não é o GTA Online né, que eu queria gravar para vocês né, que é aquele lá de mundo aberto, tá, aquele lá só era um fanguinho né, e daí só tinha uma missão só né, e era isso, eu acho que já até saiu esse vídeo, tá muito insano, pra quem não viu, vai lá ver, tá muito insano véi, tá muito insano, e vamos lá, ó, boa, ok, tamo conseguindo, tamo conseguindo, galera, acho que no especial de 100 inscritos, se já não saiu, vai sair, mas eu acho que já saiu, já saiu já, então, ah, não vou nem contar, não vou nem contar, tá, porque pra quem não sabe galera, eu gravo primeiro os vídeos, né, claro né, primeiro gravo, eu leio de novo, eu gravo, e demora a sair o vídeo que eu gravo, entendeu, tipo, dos Minions galera, dos Minions, eu gravei em 2021, se eu não me engano, né, foi, 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 acho que foi, foi lá pra dezembro, galera, que eu gravei Minions, Minions, Vector, sabe, os primeiros episódios, e depois pro meu outro canal, nem sabia que eu ia perder ele, sabe, e daí, eu perdi ele, e fiquei com esses vídeos aí, daí eu gravei, e postei aqui pra vocês, na verdade eu só peguei, né, porque já tava gravado, daí eu só postei aqui pra vocês, né, então, tipo, um vídeo que eu gravei em 2021, sai em 2022, galera, pra vocês terem uma noção, do tempo que demora pra sair meus vídeos, tá ligado, que nem, tipo, hoje é dia 20, 20, meu Deus, buguei aqui, 27 vai ser quarta, 26, terça, hoje é 25, numa segunda-feira, galera, de junho, de julho, tá, 25 de julho, de 2022, tô gravando esse vídeo, mas provavelmente, não, provavelmente não, ele vai sair só em agosto, galera, vocês têm uma proporção do, do negócio, né, o de GTA, galera, eu já gravei há muito tempo, mas tá saindo, saiu esses dias aí, pra vocês, olha, não, galera, vocês viram ali, né, que eu consegui pegar, todos os cubos flutuantes, e dou uma pancada daquela ali na cabeça, velho, não, sacanagem, isso aí, é do jogo, isso aí, sacanagem do jogo, porque, pô, eu pulei, era pra ele ter pulado, não ter morrido ali, não tem como não, viu, ai, ai, mas pelo menos a gente tá, tá pegando o naipe, ó, já consegui fazer a manobra de novo, tá entendendo, já estamos pegando aqui o esquema, só falta pegar esse esquema aqui, que ali, eu tô enrolando, vou pegar o cubo aqui, deslizou, ó, mano, ah, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer, eu acho que eu tenho que parar, né, a velocidade, ah, já sei como que eu vou passar, galera, é agora, é agora, é agora, eu só não vou falar nunca, porque uma hora eu vou passar essa fase, né, porque senão eu ia falar é agora ou nunca, mas eu não vou falar, porque uma hora eu vou passar essa fase, né, entendeu, não é possível, eu tenho que passar, você tá doida, não, mas eu acho que agora eu passo, agora não, né, que eu me peguei, acho que no próximo episódio, episódio 20, provavelmente a gente passa, galera, episódio 20, episódio especial, a gente já vai tá zerando aqui o primeiro mapa, imagina, 20 episódios pra zerar um mapa, imagine o segundo, o terceiro e o segundo jogo, velho do céu, por isso que eu falo, Vector, com certeza, vai ter uma segunda temporada, meu Deus, meu Deus, ok, ó, ó, deslizou aqui, ó, boa, 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 ó, agora faz aqui a manobra, subiu aqui em cima, esse cara aí tá muito perto, beleza, eu peguei o cubo, e não fez a manobra aí, maravilha, maravilha, galera, esse foi o vídeo, tá, espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, falou e fui, tchau, tchau,